O tempo inteiro, o tempo inteiro, a resposta estava em Gênesis capítulo 1. E eu vou te explicar o porquê agora. No versículo 1 diz assim, em primeiro lugar o Senhor criou os céus e a terra. No versículo 3 diz assim, Deus disse haja luz. Entenda que em momento nenhum o Senhor diz na palavra dele, o Senhor considerou fazer a terra, e o Senhor sonhou com uma terra, e o Senhor planejou criar uma terra, não. Ele já estava nos ensinando aqui que 1% de fazer é mais do que 100% de planejar. Quando você age sobre algo, quando você conversa sobre algo, quando você tira do campo do sonho, do desejo, é que as coisas começam a se movimentar. Tem muita gente que está frustrada com a vida porque tem muitos sonhos, milhares de sonhos, mas não tira nenhum deles, não movimenta nenhum deles, não fala a respeito de nenhum deles. E o Senhor está trazendo esse vídeo para a tua vida aqui agora, e falando através da minha boca, meu filho, tira o teu sonho do desejo e comece a agir sobre ele. Dê um primeiro passo, nem que for para você conversar com alguém a respeito disso, sobre isso que você tanto deseja. Faça algo, dê algum passo de fé em direção àquilo que eu posso fazer. O poder de Deus na tua vida é ilimitado, cabe a você agora agir e operar a tua fé em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, deixe seu amém nos comentários. Se você não me segue, passe a me seguir. Eu vou ser boca de Deus na tua vida no dia que você precisar de uma palavra.